Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e hoje vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse doce de abóbora Doce de abóbora sem pedaços, é uma delícia! Faça você também, siga a receita Os ingredientes vão ficar na descrição do vídeo Então, eu vou separar duas xícaras de açúcar, cravo, canela, abóbora E também eu vou separar um pouquinho de cal virgem, que você encontra na madeireira E cravo picadinho Então, a gente vai picar a abóbora em pedaços que você quiser, o tamanho que você decidir Depois a gente vai lavar ela E vamos pegar o cal e vamos colocar dentro de um saquinho, de um tecidinho Vamos fazer uma puxinha E vamos amarrar ele, você pode amarrar com linha, com pregador de roupa, o jeito que você quiser Aí você faz isso aqui que eu estou fazendo Depois você vai colocar na bacia onde está a abóbora e vai colocar água, até cobrir a abóbora Vai deixar por umas duas horas Você vai apertar o saquinho para sair o caldo do cal O cal vai fazer com que a abóbora fique firme por fora e macia por dentro Quando você cozinhar, ela não vai se desmanchar Então, eu deixei por duas horas É que eu estou mostrando para vocês como que vai sair o caldinho É mais ou menos assim Eu vou deixar com a tampa Para não entrar nada de impureza Volta e meia eu venho aqui e dou uma apertadinha nesse pacotinho para poder sair e ficar esse caldinho branco Depois eu vou pegar o açúcar e vou levar para a panela e vou deixar derreter Para ficar o caldo Depois que ele estiver no fogo derretendo Eu vou adicionar um pouco de água Para fazer a calda Aqui na abóbora eu estou lavando para tirar o caldo que passou nela Não coloco o caldo direto na abóbora Depois vai ficar os pedacinhos e não fica muito gostoso Aqui eu vou lavar para tirar todo o caldo Depois eu vou escorrer Agora eu vou escorrer bem E vamos soltar a rafa para preparar o doce Voltando para a panela O açúcar está derretendo Agora ele vai ficar bem douradinho Cuidado para não queimar Cuide o ponto do açúcar Porque se ele queimar o doce fica amar O ponto é esse Quando o açúcar ficar assim Bem douradinho Você vai colocar água Adicione a água Com cuidado Porque vai soltar o vapor e você pode se queimar Eu adicionei Três xícaras de água Agora eu vou deixar dissolver um pouco o açúcar E aí eu vou colocar O cravo, a canela E os pedaços de abóbora Agora que eu deixei ferver um pouco o caldo A canela, o cravo Ele engolçou um pouco Vou adicionar essa pálpebra Em pedaços E vou deixar cozinhar um pouco Vou deixar sem tampa na canela Para ela ferver um pouco Aqui o doce já está pronto Como sobrou bastante caldo Que a abóbora solta bastante água Eu vou tirar a abóbora Da panela Vou colocar em um pote E vou reduzir essa calda Para depois retornar com a abóbora Na calda Para não ficar muito lavada Agora eu fervi um pouco mais Ela reduziu Agora a gente vai colocar a abóbora A opção que você tem Se caso você não conseguir reduzir o caldo E colocar a abóbora de volta E continuar aguada Você tire a abóbora Coloque no pote Deixe reduzir essa calda Depois leve a calda Até o pote Onde está a abóbora Coloque por cima E não leve mais ao fogo Leve para a geladeira Deixe esfriar E a caldinha vai ficar mais grossinha Você pode servir esse doce assim Ou colocar um creme junto Então pessoal A receita era essa Se você gostou Comente aí o que você achou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com quem você acha Que vai gostar desse vídeo Também convido você Para conhecer meus outros vídeos Na playlist E na descrição Está o link do meu outro canal Um beijo para você E até a próxima Tchau 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 Tchau